Música Música Então vamos lá malta, bem vindos aqui a mais um vídeo É por aqui? Não é por ali Espera aí, a gente já começa com a horta Oi malta, bem vindos aqui a mais um vídeo Da série No Algarve Estamos aqui com o amigo Pedro E ele está-me a dar mais uma vez Já é o segundo gajo que me está a dar o privilégio De andar num tourbier Eu andei num, há coisa de No início do ano se não me engano Se não estou enganado acho que foi no início do ano Vermelho, então é Bordeaux Não é vermelho E agora andamos mais uma vez num tourbier Não está original ou está original? Mais ou menos original Não vamos revelar já, deixa Mas podemos dizer à malta para introdução que Original 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 não está Não está Olha, eu andei a filmar ainda a bocado é para ali, não é? Para a esquina, é isso mesmo Pronto, porque eu não conheço esta malta Não conheço aqui a zona, eles vão ter que me dizer tudo Não está original, ou seja, a malta já pode disparar aqui um tourbier com fita de mina Um pouco, é isso? Um pouco, um pouco Posso dar um xirinho? Pode avançar Bem, fiquem por aí, deixem rodar aí a introdução, que a gente já vai dizer o que é que o carro tem, o que é que faz, essas coisas, vais revelar tudo? Ok, pode ser? Vamos chegar para isso Então vamos lá! Vem, fiquem por aí Então amigo Pedro, olha, obrigadão, diz olá aí à malta, para a câmara que quiseres Olá Obrigadão por me deixares andar aqui no teu tourbier Atenção, este tourbier já foi filmado pelo Rico Fazeres, o nosso amigo Rico do gaming Foi há quantos anos? Dois anos, não é? Dois anos mais ou menos Dois, três anos Mas o Rico filmou o carro à maneira dele Então um Fiatune É um Fiatune tourbier de 1989 a 1400 é um... Caramba, o cabelo subiu logo! Agora o Juro vai filmar o carro à maneira do Juro Rico, se fores ver o vídeo Grande abraço És familiar dele Sou familiar A minha mulher É a prima do Ricardo Ok Grande porré Cinco estrelas Ele deu gás? Deu gás Deu gás? Deu gás Deu gás Deu gás Olha, fala-me deste carro Antes de irmos às modificações Modelo, ele é um racing? Não é? Fala-me deste carro Não é um racing É um Fiatune tourbier Já coloquei alguns extras do racing Que é a carpeta, não é? A carpeta Os cintos O volante são estes que eu coloquei, de resto está tudo dentro mais ou menos do original, tem gente de 15 para fora, não é dele, tem a gente do Tempra Turco, do Tempra, do Troma, usava esta gente de 15, o Optake é mais seguro para mim, a estabilidade é outra, está um pouco rebaixado, tem amorecedores, tem molas, pronto, a nível de molas e amorecedores, o que é que tens? Tem Einstein, molas e amorecedores, tens ideia de quantos centímetros baixou? 3 e meio, porque ele está mesmo com aquela medidazinha, nem é muito, nem é pouco, está bom, não mexe que estraga, é isso mesmo, mas pode acelerar, posso? 5ª não, 3ª, não tenho visto, olha a caixa, eu a querer estimar, esta malta pode acelerar, esta de 2ª para 5ª, mas vai lá, para cima não faz mal, quando é para baixo é que faz mal, olha, a nível de estética, basicamente é só que tens jante, rebaixamento, rejante e rebaixamento, tudo o resto é como ele nasceu, é isso mesmo, tudo original, tento manter o mais original possível, pronto, o que é para mantê-lo? 2ª e 3ª? 2ª, dá-lhe gás! 2ª e 3ª! É pá, é um tourbillé, não há muito pra dizer, é um tourbillé a ser um tourbillé! Olha, fala-me a nível de linha de escape, o barulhinho está correrito, mas tu não tens aqui nada muito agressivo, certo? Não, tem uma panela feita, atrás, artesanal, tem uma linha um pouco maior, que é para poder... Está aí o quê? 60 não? 60, é, uma linha de 60, por causa do intercooler e do tourbillé. Tem pouca coisa... O intercooler já não é o original? Já não é original, não, tem um radiador de óleo que é o original, intercooler, injetores, linha de escape e panela artesanal. Ok, quais os injetores tens? É do... É dos injetores acima do... não te quero mentir, mas é do G60. Do G60? Eu acho que sim, já. E tu que estavas me dizer ainda há bocado que era dos regulamentos, qual era? Eu era dos regulamentos. Qual é, é um... Tens a ideia da medida, da compressora? Não, não tenho ideia, já foi colocada há bastante tempo, não queria estar a mentir. E eletrónica tens? E eletrónica não, é original. É original? É. Tem só os chamados truques na gota e tal... Isso mesmo. Para compensar. Tem a válvula de regulação de gasolina. Sim, desce-lhe mais uma gotazinha. Isso mesmo. E isso ficou o suficiente para a mistura ser acertinha, para não ver que há detonações. Isso mesmo, um bocadinho de problemas mesmo. Nem choradas. Vocês não têm ideia. Na pica que estes carros estão, pá. Eu filme muitos carros novos, e vocês os acompanham. É bom, mas é alguma coisa nestes carros velhos que me puxa para isto, pá. É, pá, é tão bom isto. Perguntem lá, eles se vendem. Não vende! Não vende! Não vende! Isto é a mesma coisa que irmos à Toys R Us com os putos, com os nossos putos, mas à Toys R Us. Olha estes bonequinhos todos, sabes quais vais levar? Nenhum! Não vais levar nenhum! Isto é o que esta malta me faz! Estavas-me a dizer para eu ter atenção aos vídeos do quilómetros, no vídeo do Rick, e agora... E agora não fiz mil quilómetros, de certeza absoluta! Em três anos não fiz mil quilómetros! Vocês são criminosos ao ponto de ter um turbiais para não andar, pá! A segunda história que eu me baseei no vídeo do Rick, era do único teu, certo? Um amigo meu faleceu, e o carro foi mudado pela família, tentei, fiz algumas alterações em termos de motor, reparei, lá no Rui... Ele vinha com alguns stresses! Vinha, e depois por fora, mantive original, coloquei já esta gente de 15, vinha com uma gente com a aba... Tentei manter o carro mais original, fiável... Deixa-me afinhar, antes com a aba eram as Broke, não? Era! Era! Todos os turbiais, antigamente eram as Broke! O turbia que era turbia tinha uma Broke! É verdade! Era como quando saiu os puntos, muitos puntos tinham as TSW Venom! Não é? É isso mesmo! Parecia que era para... Eu tive, eu tive! Tiveis? Ah, olha! Eu sem querer acertei! Era os turbiais com os Baroque e os puntos que as vendem! É isso mesmo! Era chapa assim que toda a gente tinha! E agora é os campos que as doxaram! É isso mesmo! Estão a curvar o carro chegar no segundo! É isso mesmo! Não quero que eu não seja civilizado! Estão a tentar ser civilizado! Então olha lá, agora estava ali a puxar a curvar, pronto, estou nos meus limites que eu não conheço o carro, não é, mas certinho, nem carro arrabiado de frente, nem ali a puxar muito certinho. Se calhar se eu preciso vai um Ferrari à tua frente, e eles tanto olham para o Ferrari como para o Fiatune. Já me aconteceu, pedi-me para parar, para mostrar o carro, para verem, é verdade, mais que uma vez. Esquece, esquece isto. Muitas pessoas, é pá, eu tive um carro desses quando era novo, e já não sei. Ou tiveram, ou conhecem. Ou aquelas alcunhas, os caixões com rodas, e não sei quê. Isso mesmo, isso mesmo. Tinha estes carros, este, ou G40s. É verdade, é verdade. Ah, e são o melhor caixão que a gente pode ter. É o melhor caixão que a gente pode ter. E ele pode esparar e arranca de primeira, para sentir qualquer coisa diferente. Bem, pronto, eu vou encerrar o vídeo, deixamos isso para o fim. Obrigadão, por teres trazido o carro, eu faço o arranco ao fim, que eu pergunto sempre à malta se posso fazer o arranco ao fim do vídeo. Tu já disseste, antes de eu perguntar. Portanto, damos aqui o vídeo que eu me encerrar, é uma fiquinha para o fim, que ele vai me deixar arrancar. Mas, está feito o vídeo, queres deixar acrescentar mais alguma coisa, só um pormenor do carro? Não, está tudo bem, quero agradecer. Obrigado por teres vindo ao Algarve. Ah, obrigado. Espero que gostem. Foi um espetáculo. E voltem sempre que puderem. Sempre que houver máquinas, a gente volta. É isso mesmo. Bem, na descrição vai estar as minhas redes sociais todas. Se aqui o amigo quiser deixar a dos mecânicos, quem ajudou, quem pintou, quem puliu, vais-me mandar que eu coloque tudo na descrição para todos os intervenientes no projeto terem os devidos créditos. Claro. Minha parte de espécie. Fiquem bem. Tudo bom para vocês. E apoiem o nosso amigo. Vou dar só um gás de segundo e depois a gente já faz ali para parar. Pode ser? Ok. Gás! Eia, tão bom! Tão bom! Agora fiquem para o fim que vai deixar fazer um arrancozinho. Bem, malta, como vocês viram, que a devida autorização do dono... Pai, eu vou tentar. Não estou habituado ao carro. Vou fazer o melhor que sei. Mais ou menos? Estou habituado. Claro. E já vamos fora da lei. Não é? Tem tão poucos segundos. Bem, está feito. Gás! Está top!